Neste sábado, o dia começou com temperatura mínima em torno dos 19 graus, de acordo com o site do Climatempo, e ao longo do dia deve chegar aos 36 graus, máxima de 36. Sol entre nuvens, mas sem possibilidades de chuva, sem previsão de chuvas para este sábado. A umidade relativa do ar continua baixa, começou o dia por volta de 58% e à tarde pode cair para 19%, um índice preocupante de umidade relativa do ar. As pessoas precisam continuar atentas à sua saúde e à sua hidratação. Em relação ao domingo, para este domingo, finalmente a previsão é de mudança no tempo. De acordo com o site do Climatempo, o domingo deve começar com mínimas em torno dos 18 graus e a temperatura máxima deve chegar aos 29. A previsão é de chuvas, finalmente as chuvas voltam aqui à nossa região, depois de mais de um mês de estiagem, 90% de chances de chuvas para este domingo aqui na região de Rio Claro, mas em volume baixo, apenas 5 milímetros de chuva para este domingo, embora a previsão também diga que na segunda e na terça-feira o tempo estável e as possibilidades de chuva vão prosseguir. Em relação à umidade relativa do ar, o domingo já começa um pouco melhor, com a umidade relativa do ar em torno dos 75%, caindo no período da tarde para cerca de 38%. Então, a previsão de mudança no tempo, a partir de domingo, das chuvas voltando aqui à nossa região, depois de cerca de um mês sem registro de chuvas na região de Rio Claro.